Seja bem-vindo! Você está assistindo o Agrocana São Paulo, um canal de notícias voltado para o agronegócio e a produção de energia renovável através da cana-de-açúcar. E hoje vamos falar sobre variedades de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um dos principais cultivos no Brasil, fornecendo não só açúcar, mas também etanol para uso como combustível entre outros subprodutos. Existem diferentes variedades de cana-de-açúcar disponíveis, cada uma com suas próprias características e usos específicos. Na verdade, a escolha da variedade certa é crucial para maximizar a produção e a renda dos agricultores. Neste vídeo, vamos discutir sobre variedades de cana-de-açúcar e sua importância para a produção de açúcar e etanol no Brasil, bem como mostrar as variedades mais populares no estado de São Paulo e como as tendências atuais de variedades geneticamente modificadas e resistentes a doenças estão, afetando a indústria. A cana-de-açúcar é originária da Ásia e foi introduzida no Brasil pelos portugueses no século XVI. Ela inicialmente foi cultivada principalmente para a produção de açúcar, mas com o tempo, a produção de etanol se tornou cada vez mais importante. Ao longo dos anos, houveram muitos avanços e desenvolvimentos no cultivo da cana, como o uso de maquinário especializado e novas técnicas de cultivo. Além disso, pesquisas e desenvolvimentos foram realizados para criar variedades de cana-de-açúcar que se adaptam melhor a diferentes condições climáticas e solo. Entender a história da cana e como ela evoluiu ao longo dos anos é importante para entender como ela se tornou um dos principais cultivos no Brasil e como ela continua, evoluindo ainda hoje. A escolha da variedade é crucial para maximizar a produção e a renda do produtor. Cada variedade de cana-de-açúcar tem suas próprias características, como alta produtividade, resistência a doenças e adaptabilidade ao clima. Isso significa que escolhendo a variedade certa, os agricultores podem maximizar sua renda, aumentando a quantidade de cana colhida e melhorando a qualidade do produto final. Além disso, as variedades específicas também podem ser mais adequadas para a produção de açúcar ou etanol, dependendo das necessidades do agricultor. Por exemplo, algumas variedades têm maior teor de sacarose, o que as torna mais adequadas para a produção de açúcar, enquanto outras têm maior teor de álcool, o que as torna mais adequadas para a produção de etanol. Ao escolher a variedade certa, os agricultores podem maximizar sua renda e atender as necessidades de sua operação. Além disso, no processo de industrialização da cana-de-açúcar, alguns subprodutos são extraídos como bagaço. É o resíduo resultante da moagem da cana-de-açúcar, composto por fibras e partículas de açúcar. O bagaço da cana é um subproduto da indústria de açúcar e álcool e pode ser utilizado para vários fins, tais como produção de energia térmica e elétrica através da queima do bagaço, produção de briquetes e pellets de biomassa, como fonte de alimento para animais, como adubo orgânico, produção de celulose e papel. Vapor O vapor como subproduto da produção de energia elétrica através da queima do bagaço da cana. Esse vapor é geralmente utilizado em processos industriais, como a geração de energia elétrica adicional através de turbinas a vapor, ou para aquecimento em processos de produção. Além disso, o vapor gerado também pode ser utilizado para o aquecimento de edifícios e outras estruturas na fábrica. Vinhaça A vinhaça é um subproduto gerado durante a produção de álcool e açúcar a partir da cana-de-açúcar. Ela é um líquido rico em sais minerais, principalmente potássio e sódio, que é gerado como subproduto da fermentação alcoólica do mosto da cana-de-açúcar. A vinhaça pode ser utilizada como fertilizante orgânico para a agricultura, é uma fonte rica de nutrientes para a agricultura. A vinhaça também pode ser tratada para remover impurezas e usada na geração de energia através de processos de digestão anaeróbica. Melaço É um líquido rico em açúcares, resultante da concentração do mosto. É utilizado como aditivo na alimentação animal ou como matéria-prima para a produção de álcool. As variedades de cana mais populares no estado de São Paulo, incluindo suas características, aspectos gerais, recomendações de manejo e destaque são. RB 867-515. Aspectos gerais. Desenvolvimento rápido, hábito de crescimento ereto, de média despalha, diâmetro de como médio entre nós cilíndricos. De cor verde arroxeada e roxa intensa quando exposto ao sol, pouca rachadura, leve zig, zag e pouca cera. Recomendações de manejo. Plantar em ambientes de média fertilidade natural, colher em meados de julho até setembro. Destaques. Alto teor de sacarose e alta produtividade agrícola, responsiva a maturador podendo ser cortada em início de safra. Excelente desenvolvimento, com boa brotação na planta e socas. Excelente desempenho em solos de textura arenosa. RB 966-928. Aspectos gerais. Apresenta excelente germinação em cana-planta, brotação em soqueiras muito boa, alto perfilhamento em cana-planta e em cana-soca, com excelente fechamento de entrelinhas. Produção agrícola alta, PUI médio e maturação precoce à média. Recomendações de manejo. Plantar em ambientes de médio a alto potencial, colheita no início e meio de safra. Destaques. Médio teor de sacarose aliado com a alta produtividade agrícola, excelente brotação em cana-planta e em soqueiras. Apresenta elevada sanidade as principais doenças. RB 975-242. Aspectos gerais. Tem desenvolvimento médio e hábito de crescimento ereto. Como os de fácil despalha, diâmetro médio, de cor verde arrocheada sob a palha e roxa quando exposto ao sol com cera. Bainha de cor verde clara e cerosa. Recomendações de manejo. Plantar em ambientes de médio a restritivos. Colher a partir da segunda quinzena de agosto. Destaques. Alta produtividade, rusticidade e ausência de florescimento e chochamento. Mas é válido ressaltar que a escolha do ambiente de produção onde a cana-de-açúcar será plantada é tão importante quanto a escolha da variedade certa. Cada variedade de cana-de-açúcar tem suas próprias necessidades ambientais, incluindo temperatura, umidade e solo. Algumas variedades são mais adaptáveis a diferentes condições climáticas e solo, enquanto outras requerem condições mais específicas. É importante considerar as condições climáticas e do solo da área onde a cana-de-açúcar será plantada antes de escolher a variedade. Plantar uma variedade inadequada pode levar a baixa produção, problemas de saúde das plantas e até a falência do cultivo. Além disso, é importante considerar a topografia, a disponibilidade de água e a presença de pragas e doenças no ambiente para garantir a adaptabilidade e sucesso do cultivo. Além da escolha da variedade certa e do ambiente de produção adequado, outros fatores importantes para garantir uma boa produção de cana-de-açúcar incluem Manejo do solo É importante garantir que o solo esteja em boas condições para o cultivo da cana, isso inclui correção de pH, adição de nutrientes e preparo adequado para o plantio. Chuva A cana requer quantidade adequada de água para crescer e produzir. Manejo de pragas e doenças É importante monitorar regularmente a plantação para identificar e controlar pragas e doenças, evitando que elas causem danos significativos às plantas. Adubação Fornecer nutrientes adequados na quantidade correta e no momento certo é vital para garantir o crescimento saudável das plantas e a produção de açúcar e etanol. Colheita A colheita tem que ser feita no momento certo, quando as plantas tiverem o teor de sacarose adequado para a produção de açúcar ou etanol. Ao adquirir mudas de cana de açúcar, é importante verificar alguns aspectos para garantir a qualidade das plantas e o sucesso do cultivo. Alguns itens a serem verificados incluem Certifique-se de que as mudas são saudáveis, livres de doenças e pragas, além disso. As mudas devem ser fortes e saudáveis com raízes e folhas firmes. As mudas devem ter o tamanho adequado para o plantio, cerca de 30 cm a 40 cm. É importante verificar a data ideal para plantio, para que as mudas tenham tempo suficiente para crescer antes da colheita. É importante adquirir as mudas de fornecedores confiáveis que possua mudas com sanidade para garantir a qualidade das mudas. Outro fator muito importante vem da sistematização do plantio e colheita de cana, que é essencial para garantir a qualidade e rendimento do cultivo. Algumas das principais vantagens da sistematização incluem Melhoria da eficiência A sistematização do plantio e colheita permite uma melhor organização do trabalho, o que aumenta a eficiência e reduz o tempo e os custos de produção. Monitoramento do desenvolvimento das plantas A sistematização permite o monitoramento mais preciso do desenvolvimento das plantas, permitindo que os problemas sejam detectados e resolvidos rapidamente. Controle de pragas e doenças A sistematização do plantio e colheita permite o melhor controle de pragas e doenças, evitando danos significativos às plantas. Melhoria da qualidade da colheita A sistematização da colheita garante que as plantas sejam colhidas no momento certo, quando o teor de sacarose está em seu ponto ideal para a produção de açúcar ou etanol. Redução de desperdícios A sistematização do plantio e colheita permite uma melhor utilização dos recursos, reduzindo os desperdícios e maximizando a produção. A sistematização do plantio e colheita de cana-de-açúcar é importante para garantir a qualidade e rendimento do cultivo, além de maximizar a produção e reduzir os custos de produção. Com atenção aos fatores que citamos aqui é muito provável que o produtor tenha uma boa colheita bem como alta rentabilidade. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, curta, ou compartilhe com seus amigos. Considere se inscrever no nosso canal e toque no sininho para receber todas as notificações sobre os vídeos novos. Obrigada e até mais!